Tina, se você veio ao programa, pode entrar. Ela veio! Tina, bom dia! Muito prazer, fala pertinho do microfone, muito bom dia, muito obrigado por ter vindo. Não tô aqui pra te julgar, não tô aqui pra julgar teu ex-marido. Imagina o que você deve ter passado, não é fácil, não é fácil. Há um ano que vocês estão sem se falar, né? Eu não tenho palavras, eu acho que... Elisa, o que você queria é que ela viesse. Se ela veio, agora conversa com ela, tenta convencer tua ex-mulher a voltar pra você. Oi, Tina, tudo bem? Oi. Então, Tina, é... É muito difícil pra mim estar aqui hoje. Eu queria te dizer que... Você entendesse que só o fato de eu ter tido a coragem de vir aqui em rede nacional tentar reconquistar o seu amor e conquistar primeiro o seu perdão já é um passo gigante pra mim. Eu entendo que pra você pode não significar nada. Pelo contrário, eu vejo que você amadureceu, você tá aqui, colocando a cara, a tapa. Mas, Elias, eu realmente não vejo como você pensa em me reconquistar, como você vai resgatar esse amor, porque o que você fez... Tina, é... A palavra-chave aqui hoje eu acho que é... Disposição. Eu acho que eu tô disposto a mudar tudo que eu era que te incomodava, é... Dias que eu ficava fora de casa e você ficava preocupada e... Eu vou te contar uma coisa agora, tá? Quem via de fora, gente, achava muito lindo, que casal maravilhoso, eles se dão super bem... Mas a gente ia... Mas, veja bem, você saía, ficava três dias fora, ia surfar, eu ficava em casa chorando... Sempre te amei, te... Magoada. O que eu mais queria, Elias, era ter um filho, você sabia disso. Mas eu... Eu também errei, tá? Eu confesso, não vou dizer que foi só você. Eu via que você não tava preparada, eu insistia. Eu cedi muita coisa, achando que ia te mudar, mas ninguém muda ninguém, e isso foi um erro meu, que eu aprendi as duras penas. Foi toda uma mentira, então, Tina? Elias, eu gostei de você muito. Eu ainda gosto de você. Só que é muito difícil pra mim, eu queria que você entendesse. Você teve um filho com a sua ex-sogra, Elias. Eu queria tanto isso, eu dormia pensando como seria a carinha do nosso filho, do nosso bebezinho, mas... Não teve nada disso. Posso fazer uma pergunta pra ela, João? Pode, pode, fica à vontade, fica à vontade. Tina, como mulher, eu imagino que você deve estar sofrendo bastante, e está falando do seu sonho de ser mãe. Se, de repente, já passou pela sua cabeça em construir uma família com ele, ajudar ele a criar essa criança, porque, pelo que a gente está vendo aqui, ele é uma pessoa bem insegura, né? Com relação à criança, a ser paternidade. É uma coisa complicada. Você, como mulher, você não teria vontade de dar uma segunda chance, formar uma família, ter filhos e ajudar ele a criar essa criança? Não sei. Acho que ajudaria bastante, né, Elias? Sim, eu acho que... Se ela pudesse conseguir me perdoar e... Entender que ainda há esperança pra gente ter uma família bonita... Se ela falou que te ama, né? Ela acabou de dizer aqui que te ama. Sim, eu... Eu acho que o nosso relacionamento era lindo, muito bonito, independente das nossas desavenças. Independente que a gente fosse um pouco diferente, eu fosse mais de baladeiro, e ela fosse mais caseira. Eu acho que se ela me perdoar e se ela aceitar que eu, infelizmente, tenho um filho e não é com ela, eu acho que a gente tem tudo pra ser feliz juntos. A senhora quer fazer uma pergunta? É, mas... Pra ela ou pra ele? É, mais uma coisa assim, já. Eu achei que ela... Uma mulher muito forte. Certo. Obrigada. E é muito forte. Eu, no meu caso, eu ia pensar muito em perdoar, porque é uma coisa muito grave, em estar envolvida uma criança, tudo. Mas, hoje, eu tô vendo que tanto ele como ela se gostam. Eles se gostam. Então, nada a mais que ele... Ela podia, pelo menos, tentar. Tentar pela criança, né? Tentar pelos dois, pela uma vida mais alegre, mais fácil, porque o sofrimento já foi. Ela teve muito sofrimento já. Então, quem sabe, daqui pra frente, se ela relevasse algumas coisas, que é muito difícil, né? Mas, pela criança, pelo amor que eles têm entre eles, então, o que eles... Eu acho que ela deve, sim, tentar. Bom. Acho que tem, então. Mas a decisão é dela. Sem dúvida. Se você veio aqui, é porque você tem uma opinião formada. Tenho. Mas eu tenho uma pergunta pra fazer pra ele. Sim. Que isso pode mudar tudo. A pergunta é que pode mudar tudo? Pode mudar tudo. Então, faz o seguinte. Que seria crucial pra tua decisão, é isso? Isso. Pode fazer a pergunta pra ele. Elias, eu quero que você me responda com muita sinceridade, tá? Olha pra mim, por favor. Você disse que está disposto a mudar por nós. E a pergunta que eu tenho pra te fazer é a seguinte. Você, hoje, de verdade, quer ter um filho comigo? Não, Tina. Eu acho que eu não estou preparado. E eu acho que agora, com esse meu filho, já tudo fica muito diferente. Mas eu acho que ainda assim, dá pra você me perdoar e a gente seguir as nossas vidas, já com esse meu filho. Eu não tenho problema algum em te perdoar. Saiba disso, tá? Eu vejo que você está arrependido. Eu também peço desculpas, porque a gente nunca é perfeito. Então, mas de verdade, hoje eu ainda quero ter um filho. Se não for com você, ok. É assim. A gente não tem controle de tudo, sabe? Mas eu posso me esforçar pra mudar esse meu pensamento por você. Não são pensamentos só, são ações. Se a sua ação não tem um foco que vem de dentro, não adianta. É falso. Eu não quero um homem fingindo algo só pra me ter por perto. Eu quero um homem que esteja comigo e queira viver aquilo que eu também quero. Entende? E qual é a sua decisão, então, Tina? Não. Você não volta? Não. Não volta. Eu quero ter um filho, eu quero ser mãe. Não, direito deu. A auditória aí gostou da sua decisão, né? Eu acho que ela foi muito correta. Sem julgar. O que a senhora falou? Ela é muito madura e ele não é. Ele é uma pessoa ainda que está muito insegura do que quer da vida. Vai em frente, menina. Esquece esse passado. E vai fundo. Você vai conseguir o que você quer. Um filho. Obrigada. Elias. Oi, João Cláudio. Quero te dizer que eu não estou aqui pra te julgar e nem acho que ninguém deve te julgar. Vocês são adultos. Você tomou uma decisão, ela tomou outra. E eu acho que fez o meu caminho a seguir e sejam felizes. E eu acho que eu não estou aqui pra te julgar.